Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta hora brilhou e esplendente. Afastou toda nuvem da cruz. Despojando das trevas o mundo. Restitui as nações nova luz. Nesta hora Jesus ressuscita. Dos sepulcros que haviam morrido. E a morte vencendo eles saem. Com um novo espírito infundido. Temos fé nessa aurora dos tempos. Nas cadeias da morte libertos. E nas graças da vida que jogam. Amém. Como fonte a correr nos desertos. Amém. Amém. Glória a vós que vencestes a morte. Amém. 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 dos humildes, os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, o mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz, é puro o temor do Senhor. Imutável para sempre, os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente, mais desejáveis do que o ouro são felizes, do que o ouro refinado, suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos, e vosso servo instruído por elas, se empenha em guardá-las, mas quem pode perceber suas faltas, perdoai as que não vejo, e preservai o vosso servo do orgulho, não domines sobre mim, e assim puro eu serei preservado, dos delitos mais perversos, que vos agrade o cantar dos meus lábios, e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Senhor, meu Deus, em Vós procuro o meu refúgio, vim de salvar-me do inimigo e libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida, como um leão que despedaça a sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me, Senhor Deus, se algum mal eu pratiquei, se manchei as minhas mãos na iniquidade, se acaso fiz o mal a meu amigo, eu que poupei quem me oprimia sem razão. Que o inimigo me persiga e me alcance, que esmague minha vida contra o dor, e arraste minha honra pelo chão. Reguei-vos, ó Senhor, em Vossa ira, levantai-vos contra a fúria do inimigo. Levantai-vos, defendei-me no juízo, porque Vós já decretastes a sentença. Que vos circunde a assembleia das nações, tomai vosso lugar acima dela. julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim. Ponte um fim à iniquidade dos perversos, e confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça. Vós que sondais os nossos rins e corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Deus vivo é um escudo protetor, e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Se para ele o coração não converterem, preparará sua espada e o seu arco, E contra eles voltará suas armas. Setas mortais ele prepara e os alveja, e dispara suas flechas como raios. Eis que o ímpio concebeu a iniquidade, engravidou e deu à luz a falsidade. Um buraco ele cavou e aprofundou, mas ele mesmo nessa cova foi cair. O mal que fez lhe cairá sobre a cabeça, recairá sobre seu crânio a violência. Mas eu darei graças a Deus que fez justiça, e cantarei salmodeando ao Deus Altíssimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessava de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor Pois no céu estão inscritos os vossos nomes Aleluia Aleluia Ó Deus, vós nos alegrais cada ano com a festa dos apóstolos São Felipe e São Tiago. Concedei-nos por suas preces participar de tal modo da paixão e ressurreição do vosso Filho que vejamos eternamente a vossa face. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém. 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 Amém.